Música Fala pessoal, tudo beleza? Eu espero que sim Galera, hoje eu vim falar pra vocês aqui sobre o Dica Rápida, né? É... de número 16, se não me engano Galera, você quer uma imagem estéreo bacana aí na sua mix? Então eu vou te ensinar hoje a como ter ela Dá uma sacada na minha Aqui já tá configurado, mas se liga aí Ó Ó, abrindo mais, ó Ó o bumbo, ó Bumbostons, ó Sem ele Ó, o bumbo tá bem aqui, ó Tá dando cancelamento aqui, tá vendo? Se chegar muito aqui, é que tá cancelado A fase dele Ó Ó, o bumbo agora tá mais no centro Então é isso galera, essa foi a Dica Rápida de hoje, tá bom? Use sempre o imagem estéreo na sua mix em buzz, tá? E vasculha aí o que dá pra fazer, certo? Tamo junto, um forte abraço Fiquem com Deus Não esquece de deixar aquele like Pra ajudar a gente no crescimento do canal Se você é novo aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho para sempre que serve de novo Se esse vídeo chegar até você Tamo junto, um forte abraço Tchau, tchau E até mais em só Jesus Cristo a salvação Fui! E até mais em só Jesus Cristo a salvação